Eu vou até até que filmar essa cena. Ele tá falando. Passa a carro aí, né? A moto passa mesmo. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Ele falou aproveitar que não vem carro. É, vai lá. Valeu, valeu. Valeu, cara. Tá rindo? Vida de suburbano. Vou usar pro teu pai, cara. Vida de suburbano. Dá uma buzinada pelo jeito que vem carro ali. Um beco de dois metros. O carro de 1,80 tá passando, gente. Eee, passamos pelo beco. Eee, Aê, Leandro. Valeu.